Oi amores, hoje nós vamos fazer uma receita incrível para você vender muito agora no final do ano. Fica bem bonito, fica bem saboroso e quem recebe esse presente fica muito satisfeito. Hoje nós vamos trufar panetones de 80 gramas e de 500 gramas com o nosso recheio galaque. Isso mesmo, esse recheio é maravilhoso, ele é coringa, dá para você rechear bolos de festa, bolos de pote, trufas, bombons, cones, taça da alegria, copo da alegria, é maravilhoso. Se você não viu esse recheio, fique tranquilo porque eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo para você. Hoje nós vamos trufar esses panetones de 500 gramas e de 80 gramas. Olha que charme que é esse de 80 gramas. Dá para você vender super bem, as crianças vão amar porque você pode rechear com recheio de sua preferência. Aqui no canal já tem uma playlist de recheios incríveis que você pode estar alternando os recheios dessas belezinhas aqui. Aqui eu já cortei o topo, olha só, e retirei o miolo, tá vendo? Para a gente poder trufar. Esse aqui eu só cortei e não retirei o miolo. Para retirar o miolo é bem simples, ó, com a faquinha você chega até o fundo e vai girando e tirando o tanto que você quer do miolo, ó. E desse modo nós vamos fazer com o grande também. Depois da gente retirar todo o miolo do panetone para a gente poder trufar, aqui está o nosso recheio galac maravilhoso. Eu fiz ontem essa receita, coloquei na geladeira e olha só. O resultado é esse aqui, incrível, olha que delícia. Não viu essa receita? Fique tranquilo, a receitinha vai estar aqui na descrição para vocês. É maravilhoso, essa quantidade recheia até um bolo de 5 quilos, então vale a pena. Então aqui a gente vai começar, olha, que espetáculo. Eu gosto de colocar bastante para ficar bem recheado mesmo, olha isso. Essa receita dá para você rechear em média 10 panetones, tá bom? De 500 gramas como esse aqui que eu estou recheando agora. Olha só, para você que está trabalhando com venda de panetones aí. Só que como vai morangos frescos, a validade é de 2 dias. Se você fizer uma redução dos morangos, como eu já ensinei aqui no canal, para colocar, a validade aumenta para 4 dias, tá bom? Então se você quiser ter uma validade maior, pega os morangos, faz uma redução e depois mistura nesse recheio. Vai ficar incrível. Então aqui, depois de rechear muito bem, é só colocar a tampa. E eu não retirei a parte do papelão desse aqui, tá bom? Se você for cobrir com chocolate todo o panetone, você retira essa proteção aqui de papel. Como eu vou cobrir só a parte de cima, eu não precisei retirar. Aqui eu fiz a mesma coisa. Se você for cobrir todo esse mini panetone com chocolate, você retira essa proteção de papel. Se você for cobrir só o topo, não precisa retirar, tá bom? Então aqui a gente vai também colocar o nosso recheio incrível, porque ele é realmente incrível. Os clientes amam esse recheio. É um dos recheios assim que eu mais vendo. E ele já tem 15 anos de sucesso. Eu vou tirar uma dúvida desse recheio, que tá surgindo bastante. Então eu vou aproveitar esse vídeo para tirar essa dúvida. Então colocou todo o recheio, colocou bastante, é só colocar a tampa. Olha só, dá uma leve pressão aqui com a colher, para ficar bem certinho. Esse mini panetone, ele tem 80 gramas. Quando você enche ele de recheio, ele vai para 200 gramas, tá bom? Com o recheio dentro. Se o recheio for um recheio leve, ele chega a 150. Esse aqui, como é pesado, tem pedaços de morango, ele pesa 200 gramas. Então vamos lá. Esse recheio, feito com chocolate galac em pó. Então surgiu a dúvida. Ah, Ninho, mas há 15 anos atrás não tinha esse chocolate galac. No vídeo, se eu não me engano, bem no comecinho eu expliquei que há 15 anos atrás eu usava essas barras aqui. Que a Nestlé lançou em 1960. Olha quanto tempo que existe chocolate. Então a gente derretia esse chocolate. E na hora que a gente ia batendo o chantilly ou o creme naquela época, ia acrescentando o chocolate derretido. Na panela para fazer o outro creme é super fácil. Só picar os pedaços e colocar e mexendo ele vai derretendo com o calor do fogo. Mas agora, a Nestlé lança essa belezinha aqui. Que é o pó que facilita bastante a vida da gente. Ah, Ninho, você está sendo patrocinada? Não. Não estou sendo patrocinada. Eu estou mostrando a marca para vocês. Porque realmente é um recheio que vale a pena. Comprei com o meu dinheiro. E achei interessante dar essa explicação. Tá bom? Então aqui, do mesmo modo, a gente vai trufar o outro panetone. Colocando uma camada bem generosa no nosso recheio. Coloca bastante para ficar bem recheado. E é só vir com a tampa. Pressiona. E agora a gente vai fazer a parte da decoração dessas belezinhas. E eu já comecei a decorar os nossos panetones colocando fitas natalinas. Olha que lindo que fica. É super simples. Você corta a fita no tamanho do seu panetone. E aqui do lado, para você fazer a emenda, você coloca um pedacinho de dupla face. Ou cola com cola quente. Tá bom? E fica essa belezinha que vocês estão vendo aqui. Então, para a cobertura, eu vou utilizar a nossa calda de açúcar. Essa calda de açúcar já está no canal. Para quem não viu, eu vou deixar o link aqui na descrição. Eu estou utilizando a calda com leite. No vídeo, eu gravei as duas opções. Com limão, que fica mais líquida e mais transparente. E essa aqui com leite, que fica mais branquinha. Como se fosse a neve mesmo na época de Natal. Tá bom? Então, vai estar tudo certinho aqui na descrição para vocês. Então, aqui a gente vai começar colocando aqui no panetone maior. Olha só que beleza. Vamos colocar mais quantidade. Ela fica uma crostinha de açúcar depois. Fica maravilhosa. Você pode utilizar em roscas natalinas também. Então, as pessoas gostam bastante dessa calda aqui. Tá bom? Olha só. E olha só a nossa receitinha finalizada. Depois que eu coloquei a nossa calda de açúcar. Olha que lindo que ficou. Eu coloquei aqui bombom em cima. Coloquei aqui também uma cereja. Coloquei pedaços de chocolate branco. Então, você pode fazer a decoração de acordo com sua preferência. Colocando ainda decoração com tema natalino. Fica bem bonito também. Você pode usar a sua criatividade para mudar a decoração de acordo com sua preferência. A validade desses panetones é de um a dois dias. Tá bom? Por conta do recheio que está com morangos frescos. Se você colocar morangos reduzidos, como eu já ensinei aqui no canal, nesse recheio, a validade aumenta um pouquinho. Tá bom? Ela vai para três a quatro dias. Então, fica a critério de vocês colocar o morango fresco ou colocar a redução. Esse panetone trufado, como qualquer um outro, ele tem que ser mantido em geladeira até a hora de você servir ou entregar para o seu cliente. Tá? Vamos aos preços. Esses menorzinhos, eles pesam 200 gramas depois de trufado. Você pode vender de 12 a 15 reais. Tá bom? Já embaladinho, em saquinho, com fitinha, para entregar para o seu cliente. Esse maior, você pode vender de 50 a 60 reais. Porque ele pesa 500 gramas. Depois de trufado, ele vai para 980 gramas, às vezes um quilo, dependendo de como você trufar esse panetone. Então, você pode vender esse aqui de 50 a 60 reais, dessa forma, embaladinho, para o seu cliente. Agora, a gente vai cortar uma delícia dessa daqui. Tá bom? Eu vou tirar a fitinha. É bem prático de tirar. É só puxar. E a parte que você colou, ela se solta facilmente. Então, vamos lá. Olha só. Eu sei que vocês estão com água na boca aí. Vou confessar para vocês que eu também estou. Olha isso. Olha a delícia que é. Gostou da receita? Então, já deixa aquele joinha aqui no canal. Não esqueça de me seguir em minhas redes sociais, que está na descrição desse vídeo. Um grande beijo para vocês. Fiquem com Deus. E até a próxima receita. Receita. Receitinha maravilhosa e fácil de fazer, não é? Você que tem intenção de ganhar um dinheiro extra agora no final do ano, aproveite esses panetones trufados para fazer aquela renda bacana no final do ano. Esses que eu gravei para vocês agora, eu acabei de doar para uma família próxima aqui e as crianças ficaram super felizes com esse presentinho de última hora. Então, se você pode fazer a alegria de alguém, faça, porque é gratificante e Deus vai te recompensar em dobro. Um grande beijo para vocês!